Música Fala aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Ritukiri E eu vim trazer esse jogo pra vocês, não é um jogo novo, tá, mas é um jogo muito bom De espaço sideral, e tô com a DLC, aí, então vamos ver de qual é que é Eu reaiseitei o jogo galerinha, pra começar do início, pra vocês verem como é o jogo É um jogo bem imersivo, é, podem tirar aí mais ou menos umas 3 mil horas aí de jogo E mesmo assim vocês não vão fazer tudo As galáxias são extremamente grandes, muito grandes É, coisas que vocês, às vezes demoram uma hora pra vocês atravessarem de um planeta a outro Então é bem demorado Bem-vindo ao Molson Doc Ah, fique à vontade enquanto concluímos verificações preliminares da nave Me chamo Theo Arcosta, irei cuidar de sua avaliação da Federação de Pilotos Muitos dos pilotos designados a mim obtêm a licença, então, se seguirem minhas instruções, serão comandante em pouco tempo Ah, e antes que pergunte, posso ter sotaque imperial, mas na verdade sou de um sistema independente Hoje cobriremos o básico dos controles de voo ou de combate e o uso do motor de distorção de fase Instalamos um computador especializado nessa Sidewinder, que tomará o controle em certos pontos Você seguirá majoritariamente os objetivos para guiar suas ações Serão mostrados no painel de informação no canto superior direito da tela Bom, tudo certo para começar Selecione lançamento automático à sua frente se estiver pronto Ok Eu vou acessar Local Não foi? Eu vou acessar Infritos Selecione automática O legal do lançamento automático é que pode relaxar e apreciar a paisagem Uma das formas que a tecnologia nos permite valorizar as boas coisas da vida Ok, controle e orientação da nave Beleza, galerinha, eu mudei os controles, que os controles estavam bem desconfigurados Agora está melhor Eu vou acessar Estamos desativados Não há limite de tempo, então mantenha uma velocidade confortável enquanto se acostuma com os controles Rolar e inclinar ao mesmo tempo é a forma mais eficiente de girar rapidamente Não há limite de tempo, não há limite de tempo Não há limite de tempo Não há limite de tempo É uma boa prática considerar o ângulo e a velocidade de sua aproximação Dê o marcador azul ao lado do acelerador Ele indica a velocidade ideal para girar 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 Você está se aproximando de uma curva bem fechada. Aconselho a desacelerar para evitar problemas. Aconselho a desacelerar para evitar problemas. Esse foi o último ponto de verificação. A Sightwinder é uma nave ágil e você se saiu bem. Um novo ícone surgiu na tela de sensores, no centro do seu painel. É um sinalizador nos arredores que você analisará como parte da sua avaliação. Mire no sinalizador para continuar. Para analisar o sinalizador, deve usar o scanner de ligação de dados, mas é preciso liberar os encaixes antes. Ótimo! A maioria dos módulos externos é instalada em encaixes, incluindo as armas. Você está novamente no controle. O sinalizador é relativamente pequeno. Você precisará chegar bem perto dele. Fique atento à sua velocidade. Queremos analisar o objeto, não mergulhar nele. Muito bem. O scanner de ligação de dados é uma ferramenta versátil que pode se conectar a interfaces de rede e pontos de dados. Ok. Ok. Quando estiver pronto, acelere e ative a super velocidade. Ok. Antes, eu quero ver... Vamos ver uma qualidade um pouco melhor. Vamos ver em 4K. Vamos ver. Bem melhor, né? Mais nítido. Tempo. Sem entrar na super velocidade, esta avaliação a demorar um tempo bem longo. Ok. Ok. Pronto. Pronto, para ativar. 3, 2, 1, ação. As leituras estão boas. Você está acelerando até uma velocidade incomparável à velocidade da luz. Medida em C. A supervelocidade é usada para navegar em um sistema estelar, percorrendo assim grandes distâncias em poucos minutos. Normalmente você manterá o controle da supervelocidade, mas agora o computador da sua nave está seguindo o caminho pré-definido. Dá um bom momento para familiarizar-se com alguns dos painéis disponíveis a você na cabine. No canto superior esquerdo da tela tem um painel de comunicações mostrando conversas com outros pilotos e contatos em diversos canais. No topo à direita está o painel de informações. A maioria dos registros é sobre a situação da nave, mensagens do computador e eventos ao seu redor. Ah, pronto. Bem-vindo à velocidade da luz, piloto. Lembrando, galerinha, esse jogo é um simulador de nave. Marcadores de distância e velocidade estão na parte inferior esquerda do painel. Eles ajudam você a desativar com segurança em seu destino. Sua próxima lição apresentará o básico do combate. Muitos alvos estáticos e móveis serão preparados ao redor de uma mega nave desativada. Aportaremos também informações sobre a situação das armas e rastreamento de alvos. E sim, vai poder atirar com as armas que você viu antes. Corpos astronômicos têm um efeito gravitacional em seu MDD, reduzindo a velocidade da nave. Quanto mais próximo o corpo, maior o efeito. Ok. Ok. Muito bem. Costuma ser produtivo analisar objetos não familiares para aprender mais sobre eles. A seguir, precisa ativar suas armas, alternando para outro grupo de disparo. Você perceberá que suas armas foram listadas na tela. Os grupos de disparo auxiliam o controle de encaixes muito bem. Vamos iniciar a avaliação de combate. Destrua vários alvos. Todas as armas têm um alcance efetivo. Talvez precise chegar mais perto aqui. Experimente mirar no alvo que pretende atingir. Os propulsores são muito úteis para navegar ao redor de grandes estruturas. Vamos tentar? Seu canhão recarregará automaticamente até que seu suplemento de munição acabe. Enquanto isso, seu laser disparará até que o capacitor seja esgotado. E então será preciso recarregá-lo. Rota atingida. Vamos aumentar um pouco o desafio. Que tal? Nave não tripulada nos arredores. São drones usados pela Federação de Pelotos para treinar tiro e são inofensivos. Para continuar, coloque a nave na mira e abra fogo. Recomendo mirar no seu adversário durante o combate. Notou como seus retículos se movem na direção do alvo? As armas guiadas de sua nave oferecem alguma assistência de mira. As armas guiadas de se movem na direção do alvo. É bem difícil, tá, galerinha? Os controles, tá? Então... ... ... ... ... ... ... ... Bom tamanho. Deve ter notado que canhões de repetição são mais eficazes contra ovos desprotegidos. Outra nave chegou. Está equipada com um girador de escudo. Por sorte, seu laser de rajada é uma arma térmica que é excelente para treinar os escudos do alvo. Outra nave. Outra nave. Outra nave. Outra nave. . . . . . . . . . o jato para não bater né que Vamos lá. 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 Vamos parar e rever os painéis de interface dos dois lados de sua cadeira. O painel externo é usado principalmente para interagir com a galáxia ao seu redor. Você pode acessar mapas, contratos e ver objetos próximos. O painel interno mostra estatísticas pessoais de sua nave. Pode ajustar as funções. A assistência de supervelocidade desativou de novo. Siga as instruções do painel para ativar o recurso novamente. Onde estávamos? Ah, sim. Bem, como eu dizia. O painel interno mostra estatísticas pessoais de sua nave. Pode ajustar as funções dos módulos, ver registros e acessar o código, entre outros. Não mirem mais nada ou a ajuda da supervelocidade será desativada. Novos pilotos costumam imaginar qual deveria ser o primeiro passo na galáxia. O manual do piloto é uma boa fonte de ajuda para isso. Ele descreve as profissões e como equipar sua nave para elas. O manual aconselha funções e recursos da nave que não são abordados durante a avaliação. Encontre o manual do piloto no códice, acessível na tela principal do painel de interface interno. As trilhas se movendo ao seu redor são rastros de MDD. Sua nave também está emitindo um. A posição corresponde aos seus respectivos ícones na tela de sensores. Logo estará no processo de docagem. Isso abrange permissão para tocar e aproximação da plataforma de bolso padrão. Bem-vindo ao Coelho Station. Estamos na reta final. Você tocará aqui em breve, mas antes, posicione o sonar em perto do corredor de acesso da estação espacial. Estações espaciais são a espinha dorsal das operações humanas pelo espaço habitado. Elas oferecem missões, mercados, contatos especializados e serviços para naves. Muito bem. Solte o acelerador e mantenha a posição aqui. Ah, e tente não bloquear o corredor de acesso. Nós usaremos o computador de docagem para este bolso. Você pode tocar manualmente, é claro, mas pratique uma simulação de treinamento primeiro. Seja qual for o método, as naves devem ter permissão antes de chegar em uma plataforma de bolso. Para solicitar a permissão para tocar, abra o painel de interface externa e selecione a aba de contatos. Depois, selecione o Coelho Station na lista, seguido de requisitar tocagem no painel. Foi designado para a plataforma de pouso 3. A bússola apontará até a plataforma designada. As naves devem estar a menos de 7,5 km da estação para que a requisição de docagem seja considerada. As naves devem estar a menos de 7,5 km da estação para que a requisição de docagem seja considerada. O trem de pouso deve ser liberado. Veja que o indicador relacionado acende no painel certificando o que foi feito. Trem de pouso liberado. Em um momento, a tela de sensores ativará a exibição de aproximação segura, que o ajudará a pousar com precisão sobre a base da nave. Parabéns, comandante. Sua avaliação foi bem sucedida e uma licença está sendo concedida a você agora. Nós só precisamos finalizar suas credenciais. Entre no hangar para sair desta avaliação. O avaliação está em minha direção. Por favor, mantenha o L.A. clara em cada momento. Obrigado. Chegou o momento de traçar seu próprio rumo pela galáxia. Como você fará isso, fica a seu critério. Ok. A gente tem as duas. Por enquanto, né? Mesma coisa. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Hum. Bem-vindo a sua nova nave, comandante. Sua licença da Federação de Pilotos foi emitida e você poderá atravessar a galáxia como um avaliação e 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 um avaliação. O piloto independente. Antes de decolar pela primeira vez, deixe-me apresentar rapidamente a interface para os contratos de missões. Quase todos os pilotos usarão o quadro de missões. Um contrato foi atribuído a você. As missões ativas são mostradas na aba de transações do painel de interface externo. Desta vez vai precisar viajar até o Sondoc do sistema Dromi. Pode selecionar esse destino na tela de navegação do painel de interface externo. Se quiser treinar qualquer componente Da viagem primeiro Recomendo as simulações de treinamento Do painel de interface interno Para revisar o que discutimos Selecione seu painel de comunicação E percorra o texto registrado Contatarei você quando chegar a Mossondock Se decidir completar esta missão Se quiser escolher outro caminho Então desejo-lhe boa sorte, comandante Ok, a gente tem Combustível cheio, tem reparo Stocks de munição Retornar a superfície Lançamento automático Retornar a superfície Primeiro Vamos Tranações Beleza Bom, como É um jogo de simulação Espacial, galerinha É muito, muito, muito específico Vocês vão ter detalhes aqui Extremamente gigantes Então você vai ter de tudo aqui, galerinha Essa aqui é a média de onde nós estamos Mas o mapa é muito, muito, muito maior do que isso É muito, muito grande esse mapa, galerinha Vocês não tem noção Cada estrela que a gente vê, galerinha É um sistema Ou é um sistema Ou é um planeta Ou é um planeta É algo Então Não vão achando que isso aqui é à toa não Só pro desenho não Tudo É um sistema É um sistema É uma estrela Ou é um ponto para se navegar Então, galerinha É muita, muita coisa Como é nosso universo É extremamente gigantesco É Inmisturável É muito grande, galerinha É muito grande É muito distante Então vai Dá para a gente explorar Para a gente fazer Muita, muita coisa Temos de contrato A gente tem as facções, tá, galerinha É A gente tem Eu vou pegar um contrato aqui Translações Beleza Quero vir só nem que Vamos embora Vamos embora Detach confirmed Restrict speed until Clear of the station perimeter Detach confirmed Restrict speed until Clear of the station perimeter 4 6 2 3 4 4 4 6 7 8 8 8 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 13 16 13 15 15 15 25 15 15 16 25 15 15 16 Descubra! Descubra! Tchau, tchau. 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 Motor de distorção carregando. Pronto para ativar. Pronto para ativar. Vamos lá. É muito interessante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.